Quem aí nunca ouviu uma briga de um casal? Quem aí nunca presenciou uma situação de violência com um vizinho, com alguém na sua rua? E o que você fez? Ficou de boca calada? Ou falou alguma coisa? Vamos meter a colher! Antes de meter a colher na briga dos outros, primeiro você vai o quê? Se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar com os seus amigos porque a gente quer o quê? A gente quer gente aqui, entendeu? Amor, amado, amor, coisa, gente. Porque o papo é sério, então a gente realmente queria que muita gente pudesse ouvir e conversar com a gente sobre isso. Quem nunca ouviu uma briga de um casal feia, violenta, ouviu na rua alguma situação muito esquisita de agressão, uma mulher muito acuada? Eu lembro bastante da minha infância que na minha rua tinha um casal que brigava constantemente, um cara que bebia e tal, e não raro ele agredia a mulher. E o que eu mais lembro era da comunidade em si, né? A rua toda e todo mundo falando, tipo, Ah, é coisa de marido e mulher. Ah, a gente não tem que meter a colher. Não, a gente não tem que se meter. Em briga de marido e mulher, a gente não tem que se meter. Cara, eu cresci ouvindo isso, cresci não me metendo, não fazendo nada. Ninguém nunca se meteu, ele passou a vida inteira batendo nela quando bebia e ninguém nunca fez nada. Inclusive a gente, inclusive nossos pais, todo mundo sabe nada. Eu pergunto, por que que a gente inventou essa história de que a gente não tem que se meter? Isso é uma questão cultural e é uma questão cultural que a gente foi educada, assim, Só que agora é a hora da gente mudar isso, porque a gente tá vendo os casos de violência contra a mulher que só ganham, não é nem que aumentam, porque eu acho que eles sempre existiram, mas a diferença é que agora a gente tem, a gente consegue falar sobre isso. Então, assim, há pouquíssimo tempo você tem o caso da menina lá da Flórida, que apanhou do namorado. Da Tatiane que foi jogada pela varanda. Pela varanda. A mulher que as câmeras filmaram, o cara agrediu no estacionamento, o cara jogou ela, sabe? Um monte de, enfim, casos super próximos da gente. Não, e sem culpabilizar ninguém. De ator, inclusive, que bate, que teve uma esposa e que tem casos de violência, uma pessoa super próxima nossa e que a gente nunca fazia ideia, nunca ia passar pela nossa cabeça. Isso tudo faz a gente pensar, assim. Quantas pessoas, por exemplo, no caso da Tatiane, tá filmado, tá filmado. Foi um tempo longo de violência. Aí eu pergunto, não tinha porteiro no prédio? Não tinha ninguém que eu... Sem culpabilizar as pessoas por não terem feito nada? Porque muitas vezes a gente também não fez, e muitas vezes as pessoas ainda não fazem. Mas é tipo, vamos fazer... É uma questão cultural de achar que a gente tá invadindo a privacidade do outro, que a gente tá invadindo a bolha do outro. Mas se isso pode salvar uma vida, foda-se a privacidade mesmo. Eu fiquei pensando com vontade de falar sobre isso, porque a Gê, que é uma dessas meninas que denunciou casos de violência, enfim, ela postou outro dia no Instagram, uma... que eu achei super bonito mesmo. Ela postou um print, enfim, essa história da violência que ela denunciou faz... Ela sofreu por cinco anos, e aí ela recebeu há pouco tempo uma mensagem da vizinha dela, que era a vizinha, sei lá, de baixo, de cima, não me lembro, da vizinha dela, escreveu uma mensagem enorme pra ela me pedindo desculpa, falando, cara, me desculpa. Quantas vezes eu ouvi, né? Me desculpa pela minha omissão, porque eu sou sua vizinha... Era, né? Sua vizinha há muitos anos. Eu sempre ouvi as brigas, eu sempre tive ciência do que acontecia na casa de vocês, e eu fui omissa. E eu nunca denunciei, e eu nunca ofereci ajuda, e era a vizinha dela escrevendo uma mensagem pra ela, pedindo desculpa. E eu achei isso tão bonito, porque realmente isso foi... Isso é muito bonito mesmo, é uma parada que a gente tem que pensar e fazer diferente, assim. A próxima vez que a gente ouviu uma vizinha nossa gritando socorro, um vizinho, sei lá, não importa. Não importa. Porque a gente ouve qualquer pessoa pedindo ajuda, gritando socorro, a gente realmente tem que se meter, sim. Que invadir a privacidade do outro, sim. Seja invadir você, bater lá, seja ligar pra polícia, não importa. Se você não quer aparecer, liga pra alguém, liga pro porteiro, chamo segurança da rua, qualquer coisa, não importa. É, no caso da Tatiana, e quando a polícia chegou, por exemplo, ela já tava morta. Entende? Então, é... Me pergunto, se alguém tivesse chamado a polícia antes, talvez isso não tivesse acontecido. Vou dizer que a violência doméstica, a violência contra a mulher, o feminicídio, a gente acha que é uma parada da periferia, de quem não tem acesso à informação, ai, gente muito pobre que não tem acesso. bobagem, bobagem. Conheço muita história de gatinha Zona Sul, bem-nascida, bem-criada, educada, com acesso a mil coisas, que apanhou e sofreu para caramba. Para caramba. Tanto violência física, quanto a violência, agressão psicológica, que também nem... Bom, as duas são péssimas. É, é uma doença mesmo. A pessoa fica envolvida ali no... Essas pessoas... Quer dizer, tem de todos os tipos, né? Mas você vê, tipo, casos de pessoas que ficam anos sofrendo isso. Pois é. Então, esse vídeo é isso. É um alerta. A gente tem que criar uma rede, uma rede de diálogo, uma rede que a gente possa falar sobre isso, e fazer a Elza Soares. Vamos ligar o 80. Vamos ligar o 80. Fazer a Elza Soares. Fazer a Elza Soares, porque é ela que fala, né? Vamos ligar para o 80. E é a pessoa que começou a falar sobre isso, de agressão, enfim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Mas eu acho que esse vídeo serve para as mulheres, para os homens e para toda a comunidade mesmo. Porque se a gente não se ajudar, se a gente não cuidar um dos outros, uma pessoa que está sofrendo uma violência dentro de casa, muito possivelmente está tão, 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 tão acuada, tão acuada, que não consegue nem pedir ajuda. Ela realmente precisa de ajuda de alguém de fora, que faz assim, ó. Ei! A vida é muito mais linda que isso. Pufft! E puxa a pessoa, porque senão não rola. E ó, o feminicídio é uma parada que acontece para caramba. Embora tenha gente da política que ignore isso e ache que o feminicídio é blá, 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 é mimimi. Acontece pra caramba. E nós estamos falando sobre isso. E esse vídeo é para que... Vocês também falem sobre isso! Vamos colocar a boca no trombone e vamos ajudar quem precisa. Acontece o que acontecer! É uma violência acontecendo? Liga! Denuncia! É anônimo! É anônimo! 180, é só ligar 180, chama alguém, é anônimo. Eu tenho certeza que todo mundo que viu esse vídeo, que tá vendo esse vídeo agora, já presenciou pelo menos um caso de violência. Um caso de violência. E não fez nada como eu, já não fiz milhares de vezes. Mas vamos mudar! Beijo! Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto